A Polícia Federal e a FAB, Força Aérea Brasileira, apreenderam três quilos de ouro em um compartimento secreto de uma aeronave que sobrevoava a cidade de Porto Velho, em Rondônia. A aeronave sobrevoava o espaço aéreo brasileiro em Rondônia sem plano de voo e a FAB determinou o pouso imediato. No local, os policiais federais encontraram o minério sem identificação de origem. Os procedimentos legais e administrativos foram lavrados na superintendência da Polícia Federal, em Porto Velho, onde as investigações e as diligências continuam no intuito da identificação dos demais envolvidos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.